Salve, salve, projeto Viking na área. E esse novo corte, como é que ficou? Feito em casa mesmo. Vamos ver no final como é que vai ficar. Fazendo aquela marcação pra ver se vai fechar certinho. Um rapadão. Pra quem tem a dúvida, eu passo a cola desse jeito. Eu deixo ela solta com a fita. E vou passar. Final de manutenção. Tirando o resto das fitas pra fazer a última colagem. Com bastante cuidado pra não rodar cabelo. Manutenção em casa não é tão difícil, né? Se torna simples. Só basta a prática mesmo. Mas é bem fácil. Finalizei minha manutenção feita em casa, né? Aquele raspadão de respeito. Igual o do MC Pedrinho Luz. Corte aí, hein? Se liga nessa linha frontal. Fala aí, se não ficou bravo demais. Projeto Viking. Respeita. Respeita.